Galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é sobre uma luta diferenciada. Uma luta cujo nome parece muito com uma luta que a gente já trouxe aqui no canal. Sim, ok? Mas essa é brasileira. Sabe que luta é essa? Na nossa série de lutas brasileiras pouco difundidas, hoje é o dia do Jutbo. Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, olha os meus recados aí. Link na descrição, está cheio de coisa boa, tem meus livros. Galera, estou sempre divulgando meus livros. Por quê? Porque são coisa boa. São coisas de arte marcial extremamente boa. Tem as Artes Marciais do Sudeste Asiático, as Artes Marciais das Perigosas do Mundo, e tem as Artes Marciais das Perigosas do Mundo, volume 2. Tem as Armas das Artes Marciais, 1 e 2. Tem muita coisa boa. Vai lá, cara. Não perde tempo. Vai lá. Quer treinar a Silat? Uma luta oriunda em Indonésia, Malásia e Singapura. Vem aqui treinar na Tiger Martial Arts, Rua Fernão Dias. Os horários das aulas são terças e cedo às 19h às 20h. Mas eu estou com o horário também das 9h30 às 10h30. Vem treinar. Vem treinar que eu tenho certeza que você vai gostar. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O Jutbo é uma arte marcial brasileira, considerada meio um desporto moderno, que surgiu com a finalidade, lá em meados de 1980, para ser uma forma de luta bastante distinta. E bem representativa, de uma maneira mais poética até. E foi idealizada pelo escultor e poeta Emsum, possuindo duas formas de combate distinto. O combate livre e o combate com bordão, ou como é o mente conhecido, bastão. A inovação dessa luta é que a adaptação dela foi voltada para a quadra, caracterizando um verdadeiro jogo de luta, como a luta lá, Ruego de Bastões, De Varas, lá da luta de bastões venezuelana. Vou trazer no link da descrição aí para vocês, tá? A grande sacada do Jutbo é que essa modalidade de combate possui 14 níveis e uma disciplina que lembra muito a militar. Embora seja uma modalidade de origem brasileira e tem muita influência oriental, principalmente da cultura japonesa, ou seja, do Kendo ali, as coisas, ele também apresenta-se como uma ótima opção em termos de condicionamento físico antes dos treinamentos e em encontros são promovidos breves palestras e debates sobre temas relacionados ao esporte, cotidiano do atleta, promovimento de valores morais e sabedoria de vida. Esses estudos são nominados pelos Jutbocas, de filosofia do Jutboista, tá? O combate, ele é dividido da seguinte maneira, uso de pernas e braços para executar golpes contra o seu oponente, tá? E isso permite que o atleta desenvolva o seu próprio método de luta e use a criatividade a favor da eficácia. Em outras palavras, você tem uma lista de golpes e você acaba tendo que adaptar esses golpes a seu modo para lutar no combate, ok? Existem quatro níveis de combate. O combate sombra, sem contato, tá? Muito voltado para a demonstração, que aquela parte ali que a gente vê, por exemplo, numa demonstração de capoeira, que você não vai ter contato, o Jutbo pegou isso na capoeira, tá? Já o combate leve é usado em treinamentos que acontecem com uma luta de contato, mas sem o objetivo de machucar o oponente. O meu contato médio é usado em treinos e é praticado por mestres e faixas pretas. Por fim, o contato pesado total seria utilizado apenas em casos extremos, onde o praticante de Jutbo precisaria se defender de um agressor, que seria aquela parte ali que a gente... defesa pessoal ali, ok? Esse vídeo só me falou pra você. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho pra não perder mais vídeo nenhum. E... quando eu voltar, trago a última luta dessa nossa série, hein? Lutas brasileiras pouco difundidas. Ficou curioso? Então não perde o próximo vídeo. Como eu costumo dizer, tamo junto!